Olá, aqui é Regina Fukuhara e a gente está de novo no meu canal Regina Fukuhara e Sabores do Mato para falar sobre mais uma punk que é o aça-peixe. O nome científico é vernonantura fosfórica ou também tem outros nomes né que é vernonia poliantes e é uma planta que agora nessa época tá pelo menos aqui em casa tá super floridona né e tem um aroma delicioso assim meio adocicado por isso que as abelhinhas adoram então eu já tive aqui é a visita de muitas borboletas e abelhinhas né estão visitando aqui porque tá super floridão eu vou mostrar aqui a planta O aça-peixe é muito usado na medicina caseira né como remédio para curar tosses persistentes né para gripe bronquite e tem vários outros usos também como reumatismo para artrite né e no o livro da Eva Michalak né e aliás é sobre o horto dela e ela fala sobre as plantas né medicinais e ela fala do aça-peixe né que tem uso comprovado como antibiótico e também como anti-inflamatório é uma planta nativa né é do sul sudeste centro-oeste na Bahia também tem e é uma planta também que é é considerada é uma planta também do cerrado e aqui a gente pode ver que tem muitas abelhinhas né talvez é sejam atraídas também pelo aroma bem adocicado e agora na manhã pela manhã assim eu sinto é o aroma o aroma mais forte né e a minha planta aqui ela até pendeu um pouco depois que abriram as flores né e é uma planta também que tem estudos farmacológicos e vitro né que tem propriedades nematicida né além de de antibacteriana e é uma monografia é feita pelo ministério da saúde e chama monografia da espécie de vernônia poliantes aça-peixe depois eu coloco na descrição do vídeo aqui um link né onde quem tiver afim de conhecer os estudos né aí é só buscar e eu sempre também recomendo é quem assistir o meu vídeo né de dar uma olhada sempre nas descrições que pode ter alguma informação a mais que eu coloco que tenha escapado aí ou sobre algum livro né que eu citei e e é uma punk né então as folhas né são comestíveis é o que noop no livro dele de punk é fala pra fazer empanado e frito né que deve ser o jeito mais conhecido né mas eu usei muito essa folha aqui enquanto a planta ainda é de umas folhas boas né para colher aí eu usei muito para refogado sempre colocava uma folhinha secava também para fazer chá as flores também é pode ser usadas para fazer chá né e tal maior festa aqui das abelhas então é isso quem gostou do meu vídeo dá um like se inscreva no meu canal então Regina ficou rara e sabores do mato e eu vou falando mais sobre as plantas alimentícias não convencionais então é isso um beijo tchau pessoal e aí 5 e aí e aí A CIDADE NO BRASIL